Fala galera, começando mais um da Carvide BR, então já deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e entra lá no Instagram para ficar sabendo de tudo o que está rolando. E hoje eu estou aqui na Exclusive Acessórios, Exclusive Acessórios aqui em BH, para mostrar uma novidade que desembarcou aqui na cidade ontem, inclusive está até sem placa ainda o carro, o carro desembarcou aqui em BH ontem, é a primeira unidade da Huracan Spider, é a Spider 582, 580 cavalos, tração traseira, o outro modelo é a 610-4, ela tem 610 cavalos mais a tração integral, essa aqui é a tração traseira com 580 cavalos. E além de tudo, essa aqui é a Spider, a conversível, com essa capota de pano preto, certo? Ela é a versão americana, com essas lanterninhas laranjas, e por isso ela está aqui, esse é um dos motivos dela estar aqui, vou mostrar aqui do outro lado, porque já trouxe a lanterninha branca para trocar, já trocou a do lado esquerdo, tive dificuldade aí para saber qual lado é qual, e estão colocando também a película de proteção na frente, para proteger de pedrinha, de bicho, para proteger de tudo na estrada, é uma película como se fosse uma plotagem, só que transparente, não altera em nada na cor, mas protege de impacto de pedra e qualquer coisa. Vamos dar uma volta no carro aqui, mostrar os detalhes, olha aí ó, ela é um cinza, um cinza escuro, chumbo, aqui o Lamborghini, sensor de ré, as duas saídas do escape do lado de cá, mais duas do lado de cá, e aqui no meio, Itali, aí ó, direto da Itália, roda preta, as pinças vermelhas, disco, diferente do que a gente está acostumado, aí não é redondo, aí tem essas ondinhas aí, acho que eu nunca tinha reparado nisso, nunca tinha visto um assim, aqui na dianteira, também, mesma coisa, tamborzinho escrito aqui, do lado de cá ainda com a sinaleta laranja, aproveitar que o pessoal está molhando, ele ainda mostra a frente do carro aqui, aí ó, muito top, muito top, e agora, vou mostrar, o interior do carro, porque, graças a, boa vontade, do proprietário, que está aqui na loja, ele autorizou, então, estou aqui com a chave, vou mostrar aqui na luz, aí ó, a chave tem aqui um, símbolo da Lamborghini, vendo, Lamborghini aqui, e aqui, fecha, abre, e abre o porta-mala, que nesse caso é na frente, porque o motor, é na traseira, beleza, vamos abrir ela aqui, ó, vamos fechar de novo, ó, quando eu abro, aperto para abrir, ela sai, fechadura, muito top, muito top, eu vou abrir, deixa eu ver se dá para abrir mais uma, deixa eu ver se eu tenho cuidado, ó, não dá, vai pegar ali, então eu vou abrir uma só, interior, preto, alcântara, cinza, e couro, vermelho, as costuras pretas, aqui, temos, o racão, na soleira, o volante está protegido aqui, com o plástico, para o pessoal, dirigir, e o carro está com, 41 milhas, ou seja, o carro rodou, 41 milhas, em quilômetro, dá 41, vezes 1.6, vai dar aí, 60 e poucos quilômetros, rodados, interior bicolor, preto com vermelho, painel preto, com costura vermelha, os bancos, pretos e vermelho, com costura, preto, onde é vermelho, e vermelho, onde é preto, sempre dando contraste, beleza, por enquanto, acho que é isso, aqui, no volante, temos, os modos de condução, o volante está virado, mas temos aqui, os modos de condução, escada, esporte e corsa, aqui temos o start stop, botão de ligar, que tem essa tampinha vermelha, que sensacional, e aqui, ré, é, é, M e P, freio de mão, eletrônico, os vidros, não, isso aqui é a capota, eu acho, isso, aqui deve ser a capota, e aqui, os vidros, abre um aqui, no primeiro, um no último, tem também, contra de tração, levantar a frente do carro, ar-condicionado, e o sistema de multimídia, beleza, então, por enquanto, é isso, carro sensacional, lindo, e maravilhoso, olha, que belezura, isso aqui, olha, que coisa, sensacional, e agora, para mostrar, o meu comprometimento, com vocês, voltei aqui, eu já tinha ido embora, já tinha finalizado o vídeo, mas voltei, porque eu esqueci, de mostrar o motor, e estou aproveitando, para mostrar o painel dela, ligado, aí, painel ligado, motor, já está, aberta, a tampinha aqui, aí, olha, como ela é a, spider, não dá para ver, muita coisa, só aqui, a tampinha, do nível de óleo, e mais nada, filtro, talvez, deve estar aqui embaixo, isso aqui, só, que o motor fica, aqui, e por cima dele, vem a capota, quando está aberta, então, não tem muita informação, para a gente, aqui não, é só isso aí, então, é isso, finalizando o vídeo, espero ver, o carro rodando, muito, pelas ruas de BH, e, quanto isso, deixar a galera, trabalhar em paz, é nóis, valeu, e tchau, fui!